Boletim Arena Alterosa, oferecimento Implante Rio, aqui nós implantamos sorrisos. Olá, muito bom dia pra vocês, tá no ar o Boletim Arena Alterosa e vamos começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro. O Dupi volta a campo neste sábado e o primeiro desafio do segundo turno é no Serra Dourada contra o Goiás. Um adversário que recomeça a competição com o mesmo objetivo do Galo, que é deixar a zona do rebaixamento. Para a volta, a base do Galo Carijó deve permanecer a mesma. O treinador Estevam Soares promete não mexer muito. A intertemporada de mais de duas semanas, duas semanas e meia, foi providencial. Principalmente pra se acertar, pra nivelar o elenco na parte física, pra se acertar algumas situações da parte tática e principalmente recuperar alguns atletas. Mas não devemos ter grandes mudanças não, até por conta do final, da parada do turno, a equipe parou no momento de ascensão, no momento bom. O Tupi chega de um primeiro turno nada favorável. O índice de aproveitamento é de 36%. Em 19 jogos, foram 11 derrotas, 3 empates e apenas 5 vitórias. O primeiro confronto do retorno é contra o Goiás, no próximo sábado no Serra Dourada. O adversário também está na zona de rebaixamento. Eu acho que não adianta nós ficarmos pensando em A, B ou C, os adversários. A Série B do brasileiro, ela tem a mesma competitividade hoje da Série A. Então, nós não devemos pensar. Nós temos, se você ficar, o bicho pega. Se você correr, ele come. Então, você tem que, a nossa preocupação é conosco. Aqui em Santa Terezinha, o treinamento foi mais voltado pra parte física. É que, depois de mais de duas semanas parados, os jogadores precisam retomar o ritmo. E pra não deixar a peteca cair, o treinador pede união. Eu falei já na minha chegada e volto a frisar. O momento é o momento de união. O momento do corpo diretivo, do corpo técnico, do corpo de atletas, da torcida, da imprensa, do juiz de fora, de unidade total pra que a gente consiga esse feito de permanecer na Série B. Esse tempo todo parado, por causa dos Jogos Olímpicos no Brasil, serviu para o time repensar na própria atuação. O que nós temos acertado nessas duas semanas de trabalho, que a gente tenha feito tudo certinho, na conscientização dos atletas, temos batido muito em cima nessa necessidade, nessa premência que o Tupi tem, nessa necessidade do auxílio dos jogadores. Primeiro pelo clube, segundo por cada um deles, cada um de nós, cada um jogador, cada um da comissão, tem que ter a sua marca. Em cima disso também, que tem que se trabalhar. Ontem, dois jogos complementaram a 19ª rodada. O Bahia jogou em casa contra o Atlético Goianiense, ficou no empate em 1x1. E o Sampaio Correia, que também jogou em casa, empatou com o Goiás em 0x0, resultado bom para o Tupi. Amanhã é dia de Arena Alterosa e você vai saber mais sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, também sobre a Série A. E você vai conhecer o novo elenco do JF Vôlei, que já se apresentou para a nova temporada. Amanhã, a partir das 11 horas. Grandes abraços, uma boa quarta-feira. Valeu! Boletim Arena Alterosa. Oferecimento Implante Rio. Aqui nós implantamos sorrisos.